Fala, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos ao AncoBrasil Podcast. Aqui é o melhor lugar para praticar português e para conhecer um pouco mais sobre esse mundo chamado Brasil. O link para a transcrição dessa entrevista está aqui na descrição do episódio. Pessoal, hoje eu vou conversar com o Rodrigo Pantera. O Rodrigo é de Salvador, Bahia, e ele é professor de percussão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história dele. Fala, Rodrigo! Tudo bem? Salve, salve, Rodrigão! Que honra, meu irmão, conhecer você aqui na Bahia, na capital, Salvador, onde eu sou natural. E graças a Deus, tudo bem, cara! Que bom, cara! Fala um pouquinho aí de você, conta um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Então, cara, eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. Afinal de contas, agora, ao longo dos 40 anos, completei 40 anos este ano e com uma carreira bem consolidada, já graças a Deus, como percussonista aqui em Salvador. Eu desenvolvo esse trabalho aqui como músico percussonista, empreendedor também. E ao longo de já quase 27 anos, por aí, eu já venho trabalhando com a música aqui em Salvador, com os principais e os grandes artistas aqui da cidade. Como, por exemplo, de Carlinhos Brau, toquei muitos anos com o Brau, fiz turnê na Europa. Também fiz parte da Negra Cor, que é uma outra banda também, que eu sou super fã e fui percussor também, com a Damo Cazé. Depois, dei uma passeada, fui para a Motumbar. A gente fez um grande sucesso também do Bororó, não sei se você lembra. E depois da Motumbar, eu fui tocar com o Luiz Calda, fiz alguns shows com o Luiz Calda. E logo após, consegui também, juntamente com os outros músicos e parceiros e colegas também de trabalho, a banda Filho de Jorge, que foi o maior sucesso na época do Zirigdum, né? Zirigdum, e outras bandas mágicas, como o exemplo também de Jal Peri, Sandália de couro, né? Ainda tem sapato que liga, Sandália de couro. Toquei também nesse grande sucesso nessa época aí com o Jal. E fiz agora os últimos quatro anos também com a Baby do Brasil, a nossa Baby, né? E muito feliz, assim, eu costumo dizer que eu sou muito já bem realizado com a minha história musical, meu currículo musical, a minha biografia musical, por ter tocado com esses grandes artistas aqui da nossa terra. E é isso, é sobre isso, sabe, cara? A Cidade da Música, a gente tem esse papel, essa responsabilidade de sermos agentes de cultura em proporcionar alegria para as pessoas. Que legal. Rodrigo, conta pra gente como que a música entrou na sua vida. Conta um pouquinho, assim, da sua história, desde o início, pra gente entender como que você começou a se envolver com a música. Sim, Rodrigão, eu venho de famílias de músico. Meu pai toca cavaquinho, toca banjo, minhas tias sempre tocaram também tamborim, instrumento de percussão, tamborim. Minha mãe toca um prato com gafo, meu amigo, que isso é pra você ver, que coisa. Então, eu já nasci nesse reduto de músicos, de samba, arregado a feijoada, as comidas, né? A nossa culinária baiana. E aos nove anos de idade, eu comecei a dar meus primeiros acordes no cavaquinho. Por essa influência que eu tenho de meu pai, casa, tocar. Então, eu comecei a me ensinar, é violão também. Eu comecei a me interessar pela música a partir daí. E comecei a tocar nas festas que a gente conseguia reunir a família. E todo mundo ficava impressionado, assim, com o talento que eu já tinha, né? Apesar de muito novo, mas, poxa, que menino é esse? E eu tocava ali e tal. Depois eu fui crescendo, fui tomando gosto pela percussão. Foi quando eu conheci a percussão. Eu tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos, 11 anos, por aí. E um amigo meu passando, né? Hoje ele é meu amigo, um grande amigo, por sinal. Ele passou com um timbal, onde eu morava. E eu falei, cara, deixa eu ver esse instrumento aí. Eu chamei ele na curiosidade, ele pediu para eu tocar e percebeu que eu tinha vocação. E aí me sugeriu que se eu passasse de ano na escola, que eu pedisse uma, meu pai. Eu fiz exatamente. Passei de ano, obviamente. Ganhei o timbal que meu pai me deu e logo em sequência minha tia me deu o primeiro disco da Timbalada, que tem os seios de Patrícia na capa. Eu comi esse disco o ano inteiro. Ou seja, estudei esse disco, tocando o timbal, ouvindo o disco. E fiquei tão bom que eu fui me parar lá no bairro do Candial, onde é o bairro do nosso mestre Carlinhos Brau e da Timbalada. E foi daí que eu comecei a fazer parte da Timbalada e dessa família candial, né? Que hoje eu me sinto parte, sim. Tenho um legado muito forte, né? Com esse bairro, com esse trabalho. E daí foram surgindo outras coisas, né? Fui tocando, aí... Rapaz, para você ter ideia, quando eu percebi que realmente eu estava inserido no mercado profissional da música, foi quando eu estava na Espanha com o Bravo. Que legal, cara. Quando eu percebi realmente, eu falei, rapaz, realmente eu sou um profissional, cara. Porque até então eu levava o hobby para o posto, tá bom? Só que quando eu comecei a perceber a proporção que eu já estava dentro disto, né? Eu falei, cara, realmente eu sou um profissional. Já ganhando um cachê bacana, já viajando para outros países. Então, isso foi bem legal. E aí, começou, né? Na verdade, eu já tinha começado, mas só que eu só me dei por conta, realmente, quando eu vivi em outro país fazendo um trabalho mais... Mas, como dizer assim, de maior escala, de maior expressão. Foi aí que caiu a ficha, né? A ficha caiu aí, velho. Mas eu já vinha trabalhando, né? Agora, uma dúvida, Rodrigo. Eu entendi sua história. A minha dúvida é a seguinte. Você aprendeu sozinho, você teve aula. Pelo que eu entendi, você se especializou em percussão, né? Percussão. Você teve aula, você é autodidata. Conta um pouco para a gente, por favor. Eu sou autodidata. Eu sou músico autodidata. Inclusive, fui considerado pela Universidade Federal da Bahia como ouvido absoluto na época que eu prestei o vestibular. Que legal. Fiz um curso intensivo na época para poder prestar o vestibular. Passei em todas as provas e tudo mais. Foi considerado também como ouvido absoluto. Mas aí, por outras questões políticas, enfim, eu não ingressei. E aí, fiquei um pouco meio triste com essa situação. E parti para a música de rua, né? Aí, comecei a tocar com o Brau, comecei a tocar com outros artistas. E comecei a estudar de forma autônoma mesmo, assim, com os amigos. Eu ia ali para a escadaria do Carmo com o Timber, com o Tama, com o Pandeiro. Ficava a tarde toda tocando com os amigos. Às vezes, ia também para aqueles decks da Orla ali, tocar timbal. Até hoje eu faço isso. Inclusive, existem grupos socioculturais percussivos que eu faço parte, como a Roda de Timbal do Candial. Que é um grupo que envolve crianças, adolescentes, idosos, pessoas musicistas. Assim como pessoas também simpatizantes da música. Isso acaba também sendo um estudo para a gente como ministro. No caso, eu sou ministro ali naquela roda, juntamente com os outros amigos e colegas que conceberam esse projeto. É o Bermário, que eu não posso deixar de falar, e Rian, Morte, os meninos lá do Candial. Inclusive, toca com o Ivete, um toca com o Ivete, o outro toca com os filhos da Bahia, com outras bandas. Todo mundo profissional, né? Todo mundo profissional da mesma geração que eu. Que legal. Faixa etária de idade, viajamos junto para a Espanha, com o Brau. Então, ele me concedeu este lugar de estar ali ministrando, né? Ou seja, instruindo aquelas pessoas que querem tocar. E, pô, eu sou muito grato por tudo isso. Com esse legado que, graças a Deus, eu tenho. E estou podendo passar adiante, né? Com o ciclo lá do outro. Legal. E, Rodrigo, pelo que você estava me explicando, hoje em dia, você dá aula de percussão. Dou aula de percussão. Explica como que é esse seu trabalho. Sim, boa ideia, Rodrigão. Cara, eu desenvolvi um trabalho excepcional. Vocês não têm noção do conteúdo. Dos conteúdos, né? Porque não é um dos conteúdos que eu tenho preparado já prontinho para a pessoa que quer aprender a tocar percussão, que quer música. Eu tive a ideia de criar uma plataforma digital de aulas, né? Que legal. Pelo próprio Instagram, né? Instagram. Então, no Instagram, eu fui montando vários vídeos, né? Que eu chamo de conteúdo digitais musicais ou percussivo. Então, eu criei vários vídeos, caras. Aqueles vídeos que eu chamo também de a capela instrumental. Que são vídeos que eu monto eu mesmo várias vezes no vídeo. Tocando vários instrumentos e formando um ritmo só. Eu tenho esses vídeos. É interessantíssimo. Então, para você que quer tomar aula presencial comigo, está aí a dica. Eu posso deixar meu contato, que é o 71, né? BDD de Salvador, 71-99216-9914. E você pagando por esta aula, seja online ou presencial, você vai estar incluso nessa plataforma incrível com vários conteúdos que você vai dar continuidade às suas aulas. Que legal, cara. Então, você já tem um conteúdo todo preparado no Instagram. A pessoa que não estiver no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro, não, né? No Salvador. A pessoa que não estiver em Salvador, ela pode fazer com você aula online. E a pessoa que vier visitar Salvador, ela pode entrar em contato com você e você dar uma aula presencial de percussão. Presencial. Pô, que legal. Rodrigo, para a gente terminar, cara, dá o seu recado final e deixa também o Instagram. Que a pessoa vai encontrar esse teu conteúdo e entrar em contato com você. Bom, esse Instagram que eu criei dos conteúdos, ele é fechado, ele é privado. Justamente por isso. Porque a pessoa vai tomar aula e ela vai pagar por esse pacote de aulas online. E ela vai ter acesso a esse Instagram a partir do momento que ela adicionar e eu aceitar. Aí ela vai ter acesso a todos os vídeos. Mas por enquanto ele é um perfil privado. Justamente por essa questão. Não, você que quer tomar aula, você vai estar incluso nesse Instagram. Agora eu tenho um outro Instagram que é o meu pessoal. Que é o rodrigopantera.oficial. Rodrigopantera.oficial. Tudo junto. Vocês podem estar dando uma conferida lá. Eu também comecei a cantar agora. Eu estou querendo explorar mais essa minha musicalidade. Então para vocês me encontrarem, é só acessar o Instagram lá. rodrigopantera.oficial e meu número que é 719-9216-9914. Eu me chamo Rodrigo Pantera. Legal, Rodrigo. Então, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, entrar em contato com você, basta acessar o seu perfil do Instagram que você acabou de deixar. Isso. Ou te mandar um zap. Um whatsapp, é. Perfeito, Rodrigão. Muito obrigado aí pela entrevista. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo à nossa cidade. Estamos aqui de braços abertos para poder receber todos vocês, tá bom? Beijo. Valeu, meu irmão. Falou. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que também esteja estudando português ou com alguém que também seja apaixonado pela cultura brasileira. Até a próxima. Valeu!